E a final já começou fumegando. Oh! Caixa! Nossa, que defesaça! Ai! Nossa, não foi nada. Mano, juro que eu acho que não foi nada. Olha a vaia do caninho dele, da torcida do Palmeiras e do cara do América, velho. Pegou! O juiz não tinha autorizado. Mano, o colher não pegou, o juiz não tinha autorizado, olha isso. Olha o que aconteceu, velho. Caralho, meu atacante. E aí, papai, agora você tá vendo, não? Eu nunca vi isso na minha vida. 45 no segundo tempo, escandei pro Palmeiras. Aí. Vamos. Alô, Kalindê? Cheguei, hein? E hoje pra final da Copinha. Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, dia 25 de janeiro de 2023, aniversário da cidade de São Paulo, que marca todos os anos a final da Copinha. Hoje, Palmeiras e América Mineiro. Primeira vez que o América Mineiro chega na final e o Palmeiras buscando bicampeonato. Até ano passado tinha aquela zoeira, né? Que o Palmeiras não tinha Copinha e tudo mais. Ganhou no ano passado e hoje já tá na final de novo. Então, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. O Gozo vai mostrar tudo da final da Copinha aí pra vocês. Jogo, torcida, gol, time campeão, tudo. Então não se esquece. Nossa, que defesa. Tamo junto, vamos embora. Fala aí quanto vai ser o jogo já. 3x0 pro Palmeiras. 3x0, você, você. Já fala aí. 3x0. 2x0. 4x2. 4x2, vocês, vocês. 2x0. 2x0. 3x0. 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 Apareceu no último vídeo, deu sorte, então vai aparecer de novo. Pra você quem que foi o melhor jogador do Palmeiras na Copinha, que dá pra ser usado no profissional. Fala aí. O Kevin. Kevin. É que é zica, fi. Copinha de segunda Copinha que eu venho, vejo gols e copo de novo. É, tá só pra gente. Galera, tamo entrando no Canendê, ó. Aqui é a sala da coletiva de imprensa, se liga. Olha aqui que da hora. E o gramadão tá ali, papai. Vambora, vambora, fi. Tamo entrando no gramado na final da Copinha. Olha que doideira, papai. Olha os filhos tão perfilados ali. Vai vendo. Caraca, a torcida do Palmeiras em peso. Aqui atrás do gol. Nós tamo aqui, rapaziada. Vambora. Vai segurando, galera. Final da Copinha, ó. Traz esse gol aqui. Só a Palmeiras. Na verdade, a maioria do estádio, né? Se liga. Ó. Até lá. Palmeiras. E lá do outro lado, a torcida do América Mineiro também. Compareceu em peso ao Canendê, moleque. Vai vendo. Se liga na torcida da carteira aqui, ó. Porque o Dudu tá aqui, rapaziada. Aí, família. O Dudu veio assistir o jogo da Copinha dos moleques. Olha que da hora, mano. Muito legal. O cara do Profit vir dar a morar pros moleques. Olha lá. Dudu tá na área, filhão. Torcida do Palmeiras cantando pra caramba. Lá do outro lado também, galera. Praticamente lotado o Canendê. E aqui a torcida do Coelho, filho. Aí, ó. Vai segurando. Vambora. Aí, ó. Lava a calhoada. Vem com força. Começou, família. Começou a final da Copa São Paulo de futebol, Júlio, 2023. A torcida do Palmeiras aumentou o som, hein? Palmeiras, 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 Palmeiras. E a final já começou fumegando. A América chegou perigosa aqui. A torcida do Palmeiras já aumentou o som da cantoria. Hoje promete. E nós estamos dentro do campo mais uma vez. Que beleza, papai. Nossa, salvou o zagueiro. Salvou o Palmeiras. Você é louco. Duas chegadas perigosíssimas do América já. Nossa senhora. Quase, quase do Palmeiras. Olha a torcida. Toma. Canendê tá aparecendo olhos, rapaziada. Caraca, mano. Olha isso. Olha o Scarpa igualzinho mesmo. Olha o Scarpa. Olha o Scarpa do América. Passou pelo remato. Deu um susto no goleiro. A chance do América. Limpou a bola pro camisa número 10. O Theo. Duas oportunidades. Que chance perdeu o América agora, galera. E vou falar, mano. É golzinho que pode fazer falta. Não pode perder, velho. Em jogo assim, decisivo. Contra time grande, velho. Não pode perder chance assim. Nada. Foi nada. Foi nada. Olha os dois discutindo, ó. Olha os dois discutindo. O goleiro saiu jogando com o lateral. O lateral não dominou. Saiu contra-ataque aqui. Agora os dois brigando pra caramba aqui, galera. Caixa. Gol do Palmeiras. E o Palmeiras vem tentando convite. E o cruzamento pro gol. Se é louco. 1 a 0 o Palmeiras na final da Copinha. Eu avisei, né? O América perdeu duas, três chances aqui. Claríssima de gol. O Palmeiras foi lá no primeiro ataque perigoso que teve. Fez. Palmeiras 1, América 0 na final da Copinha. Aos 20 minutos do primeiro tempo. Mais um escanteio pro América. Nossa, que defesaça. Que defesaça do Aranha, goleiro do Palmeiras, véi. Afastou o Gustavo. Não afastou muito bem, não. Matisson bateu pro gol. O goleiro tira. Caralho. Olha a bola aí, olha a bola aí. Nossa, velho do céu. Ai. Nossa, não foi nada. Mano, juro que eu acho que não foi nada, véi. Pênalti pro América Mineiro. Mas na moral, galera, olhando aqui do lado, pareceu que não foi. Mas às vezes teve um toque ali que a gente não viu. Mas pênalti pro América Mineiro. É um movimento pós-credriblado. Essa imagem vai mostrar até mais clara, ó. Depois que a bola passa, ele vira e quer colocar só o braço. Pra mim isso é faltoso. Olha a vaia do Canindê e da torcida do Palmeiras pro cara do América, véi. Pegou. O juiz não tinha autorizado. Mano, o goleiro pegou, o juiz não tinha autorizado. Olha isso. Olha o que que aconteceu, velho. Olha isso, o que que aconteceu, galera. Nunca vi isso na minha vida. O juiz tava falando ali com os caras ali atrás pra não invadir a área e tal. O cara do América bateu sem o apito. Que ele tá tão nervoso e ansioso. O cara bateu sem o apito. O goleiro pegou. E agora mandou voltar, velho. Eu nunca tinha visto isso na vida. Falando pro jogador do Palmeiras, não pode ficar ali na lateral. E agora, bate no mesmo canto ou muda? No meio. Empate do América no Canindê, final da Copinha. Meteu o Gabigol, toma. Ali deve ser a família dele, né? Porque ele tá comemorando pra caramba, fazendo coraçãozinho, ó. Empate do América Mineiro na final da Copinha. 1x1. E agora é torcida do América. Colocando a torcida do Palmeiras. Polêmico, hein? Lança polêmico aqui. O time inteiro do América pedindo pênalti. Eu acho que esse foi. Eu acho que o que foi gol não foi. E esse aí foi e ele não deu. O juiz mandou esperar a cobrança de escanteio. Tá escutando o VAR. Tá escutando o VAR. Não sei não, hein? E aí, Magalzão? Esse aí acho que foi, hein? Só porque eu falei ele deu. Mandou bater, mandou bater. Eu perguntei, mandou bater. Saiu, Aranha! Acabou o primeiro tempo e na moral, que jogaço aqui na final da Copinha, moleque. Tempo de tudo já. Teve gol perdido do América, teve gol do Palmeiras. Pênalti que mandou voltar aqui porque o juiz não tinha pintado, porque eu nunca tinha visto na minha vida. Gol de pênalti, jogo empatado, mano. Na moral, que jogaço na final da Copinha. Caralho, meu atacante. E aí, papai, como é que você tá? Vê ou não? Começou o segundo tempo e agora nós estamos aqui, ó, no ataque do Palmeiras. Olha lá. Primeira chegada do América no segundo tempo, hein? Caralho. Gol, gol. Gol do América. Impedido, impedido, impedido. E o bandeira deu impedimento. O goleiro nem viu que tava impedido, ó. O goleiro nem viu que tava impedido. Cobrou o Watson. E a chance é grande e o gol! Agora que ele viu, agora que ele viu que tava impedido. Gol do América no lado, impedimento, deu bandeira. Nossa, meteu o elástico. Que isso, papai? Cinco minutos no segundo tempo, galera. E só dá a América aqui no Carindé. Mais um escanteio para o América. Nossa! Ai, 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 ai. Quase o Palmeiras faz o dois, hein? Vai segurando a mancha! Olha lá, aquela resenha aqui. Vocês só vê no canal do Gozo, ó. Resenha do árbitro. O goleiro Cássio do América menino, aí, ó. O goleiro Cássio do Brasil. Pegou. O América foi sair jogando e entregou a rapadura aqui. Quase que o Palmeiras sai o segundo. Que isso, cara, em dentro tá aparecendo olhos, galera. Tô louco. Aí, moleque, esteve uma das promessas do Palmeiras. Substituído aqui, ó. Salvou o lateral, hein? O lateral direito salvou a América agora. O goleiro vibrando ali com ele, ó. Caraca, o lateral direito salvou a América, moleque. O lateral direito. Não! ai 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 PUM NU Meu Deus do céu, passou a raspar o papai Aí eu vou falar, independente do resultado final O time do América, bom demais Muito jogador, muito bom, vindo aqui de perto Pra você ver realmente Goleiro Cassio, muito bom, zagueiro número 4 Muito bom No 7, Luan, fez 3 gols Contra o Santos na semifinal Muito bom, forte e rápido Que time arrumadinho, fera do América 45 do segundo tempo Escanteio pro Palmeiras Ai Gol Vem a comprasse de escanteio A bola fechada, ficou viva ainda E o gol Gol Olha a decepção do goleiro do América, velho 2 a 1, Palmeiras e que gol bombo que sofreu o América, velho Tava jogando muito, a zaga tava impecável Tomou o gol, os 45 minutos no segundo tempo Já vai trocar, ó O treinador já chamou dois jogadores do banco, vai trocar o América Pra tentar empatar E agora o Carindê explodiu É galera, esse é o futebol O América dominava o jogo No segundo tempo só do América O Palmeiras teve poucas chances aqui no segundo tempo A zaga tava jogando demais do América Dupla de zaga, os laterais E aí no escanteio, os 45 minutos no segundo tempo Uma jogada boba Escanteio no cruzamento aqui Que não foi tão bom No primeiro pau Uma falha do atacante que veio ajudar na zaga Gol do Palmeiras aos 45 minutos no segundo tempo Agora Palmeiras 2 América 1 na final da copinha Olha isso, o Carindê virou o Allianz Acabou! Acabou! O Palmeiras é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior Acabou, olha a festa do Carindê galera Festa no Carindê Jogadores do América aqui derrotados O goleiro agradecendo Jogaram demais Que campanha histórica fez o América Mineiro Mas de 9 em 2023 Deu Palmeiras Fim da piada completamente Até ano passado todo mundo tinha piada Palmeiras não tem copinha Ganhou no ano passado de forma invicta De forma inédita E esse ano bicampeonato pro Palmeiras A Copa São Paulo de Futebol Júnior E a gente tava aqui dentro do campo Dentro do Carindê Que dia histórico velho Que jogaço, que jogaço Jogadores do América desolados galera Juro Desolados os jogadores do América Depois da derrota aqui Depois do jogo que fizeram velho Tomar um gols 45 no segundo tempo Foi foda hein Dá dó hein Dá dó Ó os jogadores do América Inconsoláveis aqui Juro os caras muito tristes ó Os jogadores do América chorando Duro né Difícil Depois da campanha que os caras fizeram velho Foda Na moral depois da campanha que o América fez Do jogo que o América fez aqui hoje Não merecia sair com a derrota não Na moral Sendo bem sincero Assistindo de dentro do campo Pelo tanto que o América jogou Não só na Copinha Mas no jogo de hoje Não merecia sair derrotado aqui não Aí o América Mineiro recebendo a medalha de vice-campeão da Copinha E que campanha que os moleques fizeram Na moral campanha histórica Pro América Mineiro E um jogaço aqui na final Jogaço 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 E tem troféu pro vice também Troféu pro vice-campeão da Copinha América Pô que legal demais velho Legal demais E agora o Palmeiras entrando pra receber a medalha de campeão da Copinha Tia Leila tá ali entregando ó Tia Leila tá presente Troféu aqui com a Tia Leila Faz essa G6 Olha a moleque Toma cêuh ou coooilloo Caraca moleque E o Palmeiras é Bi campeão da Copinha essa bola de futebol júnior Fortinho do campeão Bi né Bi campeão da Copinha O Palmeiras é emocionado ali com o título, velho, olha que da hora. O jogador do Palmeiras é emocionado com o título da Copinha. E agora os jogadores indo pra galera aqui, olha. Toma, olha o tropeãozão aí. Olha lá, olha lá, olha a molecada. Sou Palmeiras, mancha verde, sou torcida que canta e briga. Mancha verde com respeito, meu Palmeiras dentro do peito. Não me canso de cantar, não me canso de cantar. E o Palmeiras sente mal, e o Palmeiras sente mal. D'Aleporto, 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 D'Aleporto. O resto da minha vida estarei contigo. Pra mim não importa perder ou ganhar, se o Palmeiras joga, a mancha tá lá. E a campazada liberar chorar, e na capuca. Porque o nosso perdão nunca irá se encolar. Quando foi, quando foi, quando foi. Quando foi jogar no chiqueiro, todos eles correram. Bora voar! Na moral, independente do time que você torce, isso aqui é muito da hora, é muito da hora, tá louco? É cruzada! É cruzada! É cruzada! É cruzada! Vai, sim! Vai, sim! Boa! 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 Boa, moa, caló. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.